Bom dia, bom dia rapaziada Tamo por aqui hoje De novo, mais uma vez Hoje é sexta-feira, viu Eu vim segunda Tô vindo hoje, ó Comendo já tô ali embaixo já Tô pro carro Dique de cabedelo mais uma vez Qualquer coisa eu mostro a vocês aí, galerinha Valeu Aí, ó Tala é cagada ou não? Chegou agora, dois arremessos Tá mesmo Já, quer ver? Esse aí não solta mais não É o que, Tala? Não tiver? Aí, ó, Tibira Ah, esse aí não solta mesmo não Que pegou pelo espinhaço Cuida, chegou agora, eu estale Eu tô aqui comendo um pãozinho Ele trouxe pra mim Segundo arremesso, pegou um Uma é cagada ou não? Peguei o meu Ei, esse aí, fale não Por favor, até o senhor Isso aqui não é camarão doido Ei, fica na tua, Tala Cala a boca Oxe, mas rapaz Fica apelando, né? Eu dei a diga, viu Eu dei a diga Esse eu vou apelar a moda antiga aqui Chega o passaguá Olha o bichão ali, ó Oi 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 Já, pra aqui pra cima Toma Aí é no camarão doido, meu filho Pega pelas costas Olha, aí não sai mais não Cuida Olha, ia mais caindo agora O meu já saiu, viu Pra cá já não vou em soço Cuida Vou tirar ele ali Olha o tibazão Olha ali Vê se tira ele do anzal E aí, menino Aqui, menino É um galo E aí, galinho É não, xareletinha E aí Aqui Cuida Saiu Vai pra vida agora Ele vai pra vida Aí, ele vai pra vida Olha aqui a vida do lado dele Aqui A caixa da vida Peraí Deixa eu pisar nele Que que tá mais fácil Nossa, aqui Agora ele vai pra caixa da vida, né Cuida É, galera Já vamos embora Cadê talo? O apurado O apurado de hoje Tá ali, ó Dois tiba Um xarelete E um xixarrozinho Cuida Bom demais, menino Olha o taliz aí O taliz aí tá achitado Vamos dos galos A gente vai embora já Tá bom demais Já deu Valeu, galera Show Tchau 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 Tchau